Fala galera, nós somos a dupla Eber, que é meu irmão Abney. A gente vai tocar duas músicas pra vocês aí, enquanto houver razões e sinal disfarçado. Vamos lá! Fiz uma canção, a lua se foi e vi o sol chegar, acreditei que o tempo não ia passar, foi ilusão. Enquanto houver razões eu não vou desistir, se for pra eu chorar, quero chorar por ti, porque não te esqueço. Eu vou te esperar pra surter o que for, deixe bem guardado esse nosso amor, sei que eu te mereço. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim, mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer, amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim, mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer, amor, te quero sim. Eu já fiz de tudo pra te convencer, comprei rosas, vermelhas, vidas pra você, vale de amor. Fiz uma canção, a lua se foi e vi o sol chegar, acreditei que o tempo não ia passar, foi ilusão. Enquanto houver razões eu não vou desistir, se for pra eu chorar, quero chorar por ti, porque não te esqueço. Eu vou te esperar pra surter o que for, deixe bem guardado esse nosso amor, sei que eu te mereço. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim, mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer, amor, te quero sim. Vai no banheiro pra gente se beijar, vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não, é hoje que eu te pego e você não escapa não. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não, é hoje que eu te pego e você não escapa não. Seus pego, an, seus beijos 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 Eu vou beijar na sua boca, você piscou pra me dizer que estou a acompanhar E o cara do seu lavoureiro sem entender nada É ele virar e você virar pra gente combinar Com suas sacudezas, papai gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra gente desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra gente desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Seus pego, seus beijos Seus pego, seus beijos Seus pego, seus beijos Valeu gente!